Continuando aqui, o que a gente vai fazer agora? Vou configurar um domínio aqui na DigitalOcean. Lembrando que eu não recomendo você fazer isso, tem essa opção de configurar domínio aqui, que é o que eu vou fazer agora, mas é interessante você utilizar, caso você queira, um serviço como, por exemplo, a CloudFare, porque ela consegue ter um roteamento bem melhor, ela consegue te entregar o conteúdo muito mais apto, ela tem zonas de distribuição, ou seja, ela só tem benefícios, fora também questões de segurança que ela te dá, só tem benefícios. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, você vai vir aqui em Network, nesse menu Network, aqui vai vir em Domains, para conferir um novo domínio, aqui você vai adicionar o domínio, por exemplo, eu tenho aqui alguns domínios, vou pegar esse LaraFood.online. Aliás, vou pegar esse LaraV8.online. O LaraFood.online eu vou deixar para a próxima aula que é da CloudFare. Então LaraV8.online, qual projeto que vai ficar, tanto faz, e eu vou adicionar esse domínio. Não coloco o www, por exemplo, você vai comprar um domínio especializati.com.br, então só coloca especializati.com.br. Então, beleza. Aqui ele mostra quais são os NSs da digital check-out que eu não tenho que direcionar esse domínio. Aqui eu vou colocar um arroba, para quando requisitar esse domínio, LaraV8, jogar ele para o nosso droplet, que é justamente o nosso custo DO. Que é este daqui. Você pode filtrar, pesquisar por custo DO e vai mandar para ele. TTL pode deixar de full. Aqui eu vou adicionar também a entrada para www.naraV8.online. Vai adicionar também para o nosso droplet custo DO. TTL de full. Perfeito. Se tivesse mais subdomínios que esse droplet responderia, basta simplesmente criar aqui quantos subdomínios você quiser. Agora eu vim aqui e copio os NSs da DigitalOcean. Então, eu copio aqui. Vou vim aqui no nosso produto, ou seja, onde eu comprei meu domínio. No caso, foi na GoDaddy, mas podia ser, por exemplo, na Registro.br, qualquer lugar. Não importa. Vou vim aqui, por exemplo, editar DNS do domínio que eu quero mandar para lá. Nunca tinha que ser aquele custo LaraV8, né? Deixa eu vim cá. Isso aqui também para editar o DNS, ele depende muito de onde você comprou, mas a ideia é a mesma. Você vai vir aqui e alterar. E aqui você vai colocar os DNS da DigitalOcean. Lembrando que ele manda colocar o ponto, dependendo do lugar que você comprou, se você colocar o ponto aqui no final dá erro. Não sei por que a GoDaddy dá erro, mas em outros lugares funciona. Feito isso, basta simplesmente aguardar em torno de 48 horas, depende aqui, e ele já vai, quando acessar aqui o nosso domínio, seja www.larv8.com ou larv8, ele já direciona aqui para a DigitalOcean e a DigitalOcean aqui já direciona para o nosso droplet. Fez isso, já era. Para testar então, deixa eu pegar aqui o nosso larv8 e ver se já dá respondendo. Eu já fiz só antes, só para ver se adiantava aqui, mas normalmente demora um tempinho bom para acontecer isso, ou seja, para propagar esse domínio. Olha, já respondeu, como a gente tinha feito esse processo antes, já direcionado para o DNS e já está respondendo, ou seja, já está caindo lá no nosso custo da I.O. Agora eu não preciso, obviamente, passar o IP para acessar o nosso projeto, agora eu tenho um domínio estacionado que responde nesse projeto. Feito isso, já era. Configuração de domínio na DigitalOcean. Configuração de domínio na DigitalOcean.